Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Midnight Club 3 aqui no canal, velho. E mano, hoje, se Deus quiser, velho, a gente termina esse Club Race de Choppers, mano, que eu não tô aguentando mais, inclusive, né galera? Então hoje a gente acha que faltam 3 ou 4 corridas, né? Mais ou menos isso aí, mais ou menos nessa média. E agora a gente vai terminar, né galera? Depois disso eu tô pensando em ganhar a SL55, a MG, né? E ir pra Tóquio ganhar alguns carrinhos lá. Eu não sei se eu vou fazer outra enquete pra saber, porque a enquete anterior foi feita até agora só, né? Só pra fazer o Club Race de Sportbike e de Choppers, depois eu não sei o que eu vou fazer. Talvez eu faça outra enquete ou vou pra Tóquio logo, né? Pra gente matar essa curiosidade. Mas então galera, deixando um pouco aí essa conversa de lado, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal. Quem não for inscrito ainda, mano, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado mesmo por tudo. Quem puder aí virar membro do canal, velho, isso me ajuda demais, galera. Vocês não fazem ideia, cara. E me incentiva muito mesmo aqui com o meu trabalho. Lembrando também, Discord do canal tá sempre aí na descrição dos vídeos, pra vocês darem uma olhada, ter um contato mais direto com os seguidores do canal e também comigo. Então vamos lá, velho. Vamos sair aqui da garagem, né? Chega de papo e bora pro game, galera. Nossa, eu tô até vendo aquela corrida lá que a gente tá sofrendo demais pra passar, cara. Ela tá muito difícil mesmo, galera. No vídeo passado a gente não conseguiu, né? Deixa eu ver aqui. A gente vai terminar, ainda vai ter corrida em Detroit ainda pra fazer, mano. Ó, Detroit é a cidade que a gente... Ah, não. O progresso a gente tá com 88% já, velho, aqui das cidades. Então vai faltar só os Club Races e esses Street Races que tem aí pra fazer, né? Então faltou bem pouco e depois o... E depois Tóquio, né? Mas, galera, o pessoal tá pedindo muito pra eu fazer uma live aí de 12 horas, igual eu fiz aí uma live de Need for Speed que eu fiz. Fazer a mesma coisa com o Midnight Club. Depois que eu zerar... Depois que eu zerar aí também o Midnight Club 2, porque, pra quem não sabe, depois dessa série aqui de Midnight Club 3, eu vou trazer uma série de Midnight Club 2, tá? Então depois que eu finalizar essas duas séries, talvez eu possa pegar um final de semana aí e zerar Midnight Club 3 no final de semana só, né, galera? Talvez eu possa fazer isso também. Tudo vai depender do feedback, tudo vai depender de vocês, beleza? Mas nada impede de eu fazer isso, não. E vambora, velho. Lembrando que a Roar tá meio bogada, né? Tá uma bosta. Três, quatorze... É, faltam quatro corridas, galera. Vamos ver se eu consigo fazer tudo no vídeo de hoje, né? Vambora. Essa aqui é a última corrida que eu não dei conta lá, cara? Eu não lembro, não tá aparecendo ela, não. Olha, eu aqui quase indo pro carro ali, né? Não tá aparecendo ela, não, velho. A polícia. Ai, meu Deus do céu. Não, velho, não é ela, não. Meio diferente aqui. O meu controle não tá virando muito pra esquerda, né? Aquele probleminha básico. Ou é ela e eu tô viajando demais aqui, velho? Olha só a bosta. Eu acho que é ela e eu tô viajando muito. Deu uma atrapalhadinha básica nos caras ali. Só que eu roar, velho. Não tá atrapalhando tanto mais. No início, quando eu peguei ele, tava atrapalhando demais elas. Agora eu não sei o que aconteceu. Olha, igual aqui. Vai ter uma curva grande. Agora eu consegui atrapalhar, pelo menos. Beleza, conseguiu atrapalhar bastante ali. Tá ótimo. Beleza, tamo indo bem aqui, velho. Mano, tamo indo bem zaço aqui, velho. Eu acho que essa aqui não é pra aquela corrida que a gente não deu conta de fazer no vídeo passado, não, mano. Esquisito, porque essa aqui a gente foi muito tranquilo. Já acabou com os caras, na verdade. Liberamos aqui um novo vinil pra chopper também, né. Então tá tudo aí, ó. Acabou, mano. Estranho, velho. Estranho. Então é essa coisa que a gente tava tendo muita dificuldade. Será que era porque no vídeo passado o controle tava mais bugado que o normal, velho? Porque não é possível. Tô de cara agora. Então aqui a gente vai ter que mudar de cidade, né, galera. Nossa, tá bem longe. Tá bem longe, velho. O transportador. É, pra esquerda ele não tá virando ainda. Aquela barastempe, sabe? Sabe virar aquela barastempe? Ele não tá virando ainda. Só que dá pra jogar, galera. Não vou reclamar tanto, não. Porque dá pra jogar. Ainda mais chopper que tem essa distribuição de peso. Que dá pra você... Virar bastante mesmo, né. Quando você aperta o L1. Então tá... Dá pra jogar, velho. Só que atrapalha. Não vou negar, galera. Não vou negar que atrapalha, não. Porque atrapalha bastante. Tá, Detroit aqui da esquerda. Vambora, galera. Só vai. Essa plaquinha do Dub, ele ficou muito bonita, né, na traseira. Deu outra cara pra moto. Impressionante. Nu. Impressionante. Beleza. Beleza, o The Red Race 6.500, né. Podia dar uma graninha melhor. Mas fazer o quê? Tá bom, mano. Eu não lembro que moto que a gente ganha nesse Club Race, velho. Nossa, agora eu não faço a mínima ideia que moto que isso aqui é. Então vambora, galera. Nossa, nevando, velho. Pelo amor de Deus. Agora embaçou, velho. Nossa senhora, olha o bicho aqui. Nossa, o pau tá requebrando, galera. Nossa, eu soltei uma roada, não aconteceu nada. Que isso? Mano. Que isso, velho. Aí começou a patifaria. Começou a patifaria, velho. Meu arruarzinho aqui, ajudou, hein. Isso aqui ajudou. Aquela que tava ali na esquerda, atrapalhou ela pra caramba. Só que ela não era a principal que tinha que atrapalhar, né. Coevito na reta, não aguenta as outras motos. Não adianta. Na reta não adianta mesmo, velho. Ih, mas elas bateram. Beleza, beleza, galera. Vambora. Ah, não! Não! Não, mano! Nossa, que segura, segura a moto. Tô com cinco roars, velho. Não é possível que com cinco roars eu não consiga atrapalhar alguém. Quatro, na verdade. Agora que eu vi. Nossa senhora, mano! Tá acabando a corrida já, tem que ficar esperto. Cinco roars agora. Ai, velho. Beleza, atrapalhou um pouco. Mano, tá se... Vai acabar a corrida. Nossa, velho. Tava acabando a corrida já. Ó o drift! O drift de chopper, mano! Nossa, que bonito que foi esse drift. Mano, foi muito top, velho. Que isso! Fiquei até de cara agora. Mais seis mil e quinhentos e passamos aqui a fronteira dos trezentos mil, né, galera? Mano, que drift top, mano! Nu! Esse aí eu curti demais. Vambora. Agora não tá nevando, pelo menos, né? Graças a Deus, ó. Vambora. Eles tão usando nitro e aí me passa mesmo, né? Só que... O cara me... Nossa, mano. Vambora. Ah, não! Polícia não, velho! Deixa eu dar restante que é bom que eu não estresse. Que isso, mano? Nossa! Mano, os caras tão vindo maluco aqui, ó. Aí, tá vendo? Ele só deu uma gingadinha com a moto, mais nada. Beleza. Nossa, quase que eu vou no posto ali. Olha lá, mano. Imagina se eu caio ali pra rodovia. Ela não tá virando o tanto, mano! Ah, não! Ah, não! Não tá indo muito mal. Ah, não tá indo muito mal. Porque as curvas também dessa corrida é muito fechada, né? Muito fechada, velho. Horrível isso. Ah, duas voltas só já tá acabando. Beleza, mano. Mais uma, então, galera. E é nosso, velho. Nossa, eu não tô aguentando mais. Não tô aguentando mais, velho. Última corrida, 15 de 15. Beleza, mais 9 mil na conta e uma motoca nova na garagem, né, galera? Depois a gente tem que ver o que a gente vai fazer com essa grana toda, né? Vamos lá, galera. Última corridinha. Tomara que não seja estressante. Mas, por padrão, as últimas corridas sempre são estressantes. Parece que a vida, né? Vê que a última e faz... Não, não posso deixar ele ficar de boa na última. Ó, já cai aqui, batendo no carro. É, é coisa padrão. Não tô assustado, não. Nem fico nervoso, porque isso é coisa normal de última corrida, velho. Beleza. Mano, os driftszão aqui, bonita, hein? Não! Oh, mano, de cara, de cara com o carro. Olha lá! Nossa senhora! Confusão. Vai, vai, vai! Perde caminho, boa! Aí, só que aí, a hora que a rua funciona perfeitamente, me atrapalha junto, mano! Que palhaçada, mano! Que palhaço, jogo! Ah, não, velho. Aí não tem condição, galera. A hora que ela funciona, que eu realmente consigo avacalhar os caras com força. Ah! A hora que eu consigo avacalhar os caras com força. Os caras me avacalham, velho. Nossa, mano, isso dá muita raiva. Caramba, mano! Fica em cima da moto, cara! Pelo amor de Deus, cara! Caição também, toda hora caindo. Sai da minha frente! Nossa, meu Deus! Ah, de novo! No mesmo lugar! No mesmo lugar! Olha lá, de novo, aconteceu a mesma coisa com o caminhão de bombeiro. Tô com medo, essa polícia não ia avacalhar, cara. Eu vou ficar maluco. Nossa senhora, muito rápido! Isso, vai pra lá! Caiu lá na... Não! Ah, tá. Ah, não, velho. Que loucura, mano! Nossa, podia ter um nitro aqui, hein? Só dois nitros na coivita é ridículo. Aí já vai acabar a corrida, ou não? Não, ainda tem um tempinho. Caramba, cara, caiu! Boa! Boa! Ah! Não! Ah, avacalha, o cara! Eu avacalhei! Eu avacalhei todo mundo! Eu avacalhei todo mundo, mano! Boa, cara! Boa, galera! Não tô nem acreditando! Pera aí, velho. Pera aí que eu não tô nem acreditando, mano. Nossa, velho, eu avacalhei o dia 5A! Eu soltei todas, mano! Eu soltei todas, cara! Ai, ai! Ai, galera, não tô nem ouve, velho. Esse final foi um dos mais épicos de todas as séries, velho. Eu bati no carro da polícia na última reta. De repente, eu comecei a ficar louco, soltar um tanto de roar e deu bom demais, cara. Galera, esse vídeo merece muito like de vocês, velho. Foi muito épico, velho. Muito épico mesmo. Mano, então, galera, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal. Quem não foi inscrito ainda, mano, muito obrigado pelo apoio mesmo. Muito obrigado por tudo. Tamo junto, de coração. Se inscreve no canal, compartilha o canal com seus amigos nas suas redes sociais. Seja membro. E entre aí no servidor do Discord, que eu vou pedir o Matt Red lá, que é um dos meus moderadores, né? Pra criar outra enquete do que a gente vai fazer agora aqui no Midnight Club 3. Beleza, galera? Tamo junto, então. Falou. É isso aí. E até o próximo vídeo, velho. Fui! E...